A engenharia de computação trabalha mais com sistemas de apoio, com a infraestrutura de informática e como é que ela funciona para atender uma empresa. Então, questões como servidores, a rede de comunicação de dados dos computadores, o site da internet, as próprias configurações dos sistemas operacionais, certo? Isso aí é o foco do pessoal da engenharia de computação. Ou seja, qual é a infraestrutura de informática ou de TI, que a gente chama, tecnologia da informação, como é que eu monto ela, como é que eu configuro ela para ela atender adequadamente a uma empresa. O bom profissional de engenharia de computação, se ninguém lembrar dele, está tudo ótimo. Quer dizer que ele fez o trabalho dele adequadamente e a infraestrutura de informática está funcionando, servidores operacionais, etc. Nossos alunos, basicamente, já estão envolvidos trabalhando na área do mercado a partir do terceiro, quarto semestre e muitas vezes surgem demandas daqui dentro da Univates ou de outras empresas procurando profissionais com conhecimento mediano, nem conhecimento tão avançado assim, e a gente não tem alunos para indicar. Ou seja, existem vagas em aberto, existe muita demanda para essa área, seja de programação, seja de infraestrutura, seja de redes, né? E a gente não tem conseguido formar tantos profissionais quanto o mercado está demandando. Pela nossa própria concepção de curso, né? Eu falo isso para todos os cursos da área tecnológica. A gente tem a preocupação de ser uma coisa bem mão na massa. Então, a partir do primeiro semestre, naturalmente vão ter algumas disciplinas um pouco mais teóricas, mas já tem disciplinas práticas da área específica do curso a partir do primeiro semestre. Então, a prática de programação, trabalhar com sistemas operacionais, ter uma introdução a redes, por exemplo, o pessoal da engenharia de computação já começa mais cedo, né? Porque esse conhecimento prático já é demandado rapidamente pelo mercado. O conhecimento básico permite que o profissional de engenharia de computação trabalhe, por exemplo, na área de desenvolvimento de jogos, por exemplo, para celular, que são sistemas embarcados, sistemas compactos. Pode trabalhar na montagem de uma rede de computadores para uma empresa. Pode administrar e controlar servidores. Pode fazer desenvolvimento de aplicações também, de programas, né? E pode atuar, inclusive, na parte de eletrônica digital, projetando novos circuitos, por exemplo, e trabalhando em parceria com os alunos de engenharia de controle e automação. E aí Obrigado.